Nos demais parágrafos apresentaremos o esclarecimento da metodologia que será adotada pela CCR quanto ao equacionamento dos débitos referentes às eliminadas do GSF em março a dezembro de 2015 que terão seus efeitos considerados na contabilização de janeiro de 2016 e em mais contabilizações. Os agentes que aderiram à repactuação do risco hidrológico nos termos da lei nº 3.203 e da resolução normativa 684 e dos despachos da SRM e SRG que por consequência renunciaram e desistiram das ações judiciais dos riscos hidrológicos relacionados ao MRE terão um montante a pagar, acrescido de juros e atualização monetária em uma obrigação mensal de pagamento de no mínimo um sexto dos débitos referentes à eliminada do GSF e poderá ser pago em até seis liquidações no âmbito da CCR. Na instrução Na instrução processual com base na citada correspondência, a SRM, através da Nota Teca 99, de 24 de março de 2016, recomendou que os débitos relacionados ao GSF fossem atualizados pela aplicação da taxa SELIC o que inclui atualização monetária e juros remuneratórios. Posteriormente, a CCR, através da correspondência 795, informou sobre o tratamento para os juros de mora referente ao montante a ser parcelado. O detalhamento trazido pela CCR indicou que a metodologia estaria em restrito atendimento à resolução 552. Entretanto, o despacho 758 não abarcou qualquer decisão atinente ao lançamento de juros de mora dos débitos associados ao passivo financeiro acumulado durante a vigência das decisões judiciais referentes ao GSF, uma vez que a CCR informou que cumpriria as normas vigentes, não havendo, portanto, necessidade de qualquer determinação nesse sentido. Tendo sido questionada pela PINI, a CCR encaminhou a carta 980 para a ANEL, por meio da qual solicitou o posicionamento da agência quanto à aplicação de juros remuneratórios sobre os montantes não pagos por geradores hidráulicos em relação ao GSF. Em resposta, a CRM emitiu o ofício 107, informou os pontos que constam do despacho 758 e do voto do diretor relator, sem fazer a interpretação ou estabelecer determinação adicionais àquela da diretoria da ANEL. Assim, vale repetir, uma vez afastada a condição de inadimplência de qualquer agente, há previsão normativa neste posse para não lançamento de juros em favor dos credores do mercado de curto prazo, ou seja, não é pertinente lançar juros aos valores devidos por agentes protegidos por decisões judiciais, conforme pretendido pela CCR, essencialmente em razão da decisão tomada pela Câmara de não considerar inadimplente os agentes sem decisões judiciais que os protegessem. A CRM identificou ainda a necessidade de reflexão sobre a possibilidade de aperfeiçoamento dos normativos vigentes e, por um lado, decisões judiciais que impactam o mercado de curto prazo, garantam aos beneficiados que o valor de disposição judicial será suportado pelo escredor do mercado de curto prazo, atualizado pelo IGPM, até a extinção da medida parcial ou judicial, ou decisão final do processo, art. 10 da Resolução 552, tal situação não está caracterizada como inadimplência, mesmo quando da eventual revogação dessas decisões. E, do ponto de vista institutamente econômico, a redação atual estimula a judicialização dos casos de iminente inadimplimento pelos agentes. Por outro lado, os casos de inadimplência consoante caracterização normativa são também suportados pelos credores do MCP, contudo com uma distinção relevante. Aplica-se, conforme o art. 12 da Resolução 552, os encargos moratórios ao valor inadimplido, multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês por rato e dia. Percebe-se também que o efeito da decisão judicial onera sobre a maneira aos credores do mercado de curto prazo, quando comparado com os efeitos de inadimplência, além de não perceber nenhum encargo moratório, esse credor carrega esse ônus até o fim da decisão judicial. De forma a partir da deliberação pela diretoria de casos concretos, a SRM avaliará em processo específico algumas medidas que poderiam ser adotadas em benefício da governança setorial. E aí nós estamos alincando algumas medidas das quais poderia ser imputar em cargo moratório as decisões judiciais, quando revogadas, igualando-as aos demais casos de inadimplimento. Proceder ao rateio dos débitos judiciais e inadimplência ordinária para todos os agentes da CCE e não somente aos credores do MCP. Bilateralização definitiva dos débitos sem a inovação que eleva os débitos para os meios subsequentes. Inclusão dos cálculos de atualização monetária e encargo moratório no âmbito da regra de comercialização, uma vez que atualmente esses cálculos são realizados pela CCE de forma paralela aos módulos das regras, inexistindo o ambiente no qual os agentes de mercado possam acessar os valores controversos acumulados, tanto decorrente da inadimplência real como das decisões judiciais. Diante do exposto do que consta no processo 48.500.004376 de 2016, voto por convalidar os atos praticados pela CCE, que não considerou como inadimplência os agentes sem amparo de decisões judiciais e que realizaram somente o pagamento dos valores incontroversos até a presente liquidação financeira, reformar a decisão da CCE que realizou o lançamento de juros adeptos dos agentes protegidos por decisões judiciais que decidiram por repactuar o risco hidrológico, conceder a medida cautelar aos agentes sem amparo judicial para suspender os efeitos financeiros dos custos associados ao risco hidrológico de terceiro até que sejam resolvidas as ações judiciais sobre o tema, determinar que a CCE apresente em 90 dias proposta de aprimoramento das regras de comercialização, de modo a explicitar a aplicação dos encargos moratórios do que trata a resolução 552, declarar perda de objeto do requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela SBR, com vistas a não pagamento dos juros moratórios e de correção monetária em duplicidade sobre o débito do GSF de 2015, da UAH geral, tendo em vista o disposto no item 2 e 6º, e determinar a SRM que notifique Furnas e Apine para apresentar e predisciplinar a respeito da decisão contida no âmbito desse processo. Eu voto. Em discussão? Bem, Reiva, aqui é um processo bastante complicado, e eu vou aderir completamente a toda a instrução aqui. Eu fiquei em dúvida só relacionado com esse item 4, que é determinar que a CCE é presente em até 90 dias, proposta de aprimoramento das regras, de modo a explicitar, e aqui eu destaco, a aplicação dos encargos moratórios. Esse processo da CCE se confunde com aquele do seu último trecho da fundamentação que fala que a SRM vai estudar, além dos encargos moratórios, aí tem mais três itens aqui que ajudam a resolver isso. É o mesmo processo? A CCE manda e depois a gente avalia? Não. O Júlio já está dizendo ali que é separado. Exatamente, o que acontece é o seguinte, nesse caso específico, nós observamos algumas incoerências, uma em relação ao encargo que fica para aqueles que não entrarem no exame judicial. No caso específico do GSF, ficou muito claro, a gente percebeu que é um caso, mas em determinado momento, independente do GSF, se por acaso determinado agente perceber que devido à conjuntura econômica do seu empreendimento, ele identificar a possibilidade de ficar inadimplente, consequentemente ele poderia usar como subterfúgio entrar no processo judicial. Então a gente estaria, de certa forma, com um certo vácuo regulatório que estaria, eu não diria, incentivando, mas dando oportunidade para em caso específico entrar. Então, aí, esse outro processo, ele visa regulamentar dessa forma e, consequentemente, tentar eliminar esta possibilidade. E aí são diferentes. Ok. Eu também queria, primeiro, como foi relatado, eu acho que o regulamento atual não é bom. Eu acho que ele dá um sinal equivocado, porque eu não diria nem encargo moratório, mas remunerar o crédito que alguém tem, mesmo que tenha uma disputa judicial, parece ser justo, parece ser lógico. Agora, é evidente que, no caso concreto, também concordo com a instrução, com a própria sustentação oral, que o regulamento é claro. Então, o regulamento precisa ser observado. Então, até a data que foi tomada como referência para o parcelamento, não cabe remuneração, não cabe tão somente atualização, isso é que diz o regulamento. Se o regulamento precisa de aperfeiçoamento, eu acho que temos que encaminhar, como aqui está endereçado, de fazer esse aperfeiçoamento. Então, eu acho que aqui resgata o que talvez não tenha ficado suficientemente claro na instrução, na deliberação daquela questão do parcelamento, o que também é ruim, porque acaba dando um sinal ruim, ter toda essa disputa, todo um custo de transação em torno para resgatar uma coisa que deveria estar, claro, desde a origem. Quer dizer, se o regulamento não permite a incidência de juros, só a atualização pelo GPM, assim devia ser observado e devia ter sido praticado. E, a partir do parcelamento, tudo bem. O parcelamento é uma condição nova, da forma como foi pactuada e aprovada pela ANEL, cabe a remuneração. Mas eu acho que, conceitualmente, de fato, o regulamento precisa ser aperfeiçoado para remunerar. Quer dizer, tudo bem, se o juros de mora por atraso no pagamento, é uma coisa. A remuneração por uma demora, vamos dizer assim, no pagamento, é outra coisa. Então, eventualmente, enquanto tiver uma decisão judicial suspendendo a dívida, ali pode até não caber os juros de mora, mas remunerar, eu acho que sim. E depois também da decisão judicial, aí resgata, se for o caso, até a mora, para não dar esse sinal, como o Reif colocou. Então, eu acho que aqui está correto e gera, certamente, por isso que eu falei, deveria estar claro lá, desde a origem, porque certamente aqui vai gerar uma outra discussão, porque aqui é um movimento contrário, porque todo o GSF, quase todo, já foi quitado, agora quem recebeu tem que devolver uma parte que recebeu uma remuneração num período que não era devido. Isso que eu acho que é de todo inconveniente esse tipo de estabilidade nesse fluxo financeiro. Mas eu acho que aqui resgata o que deveria, desde a origem, ter sido feito mesmo. Bem, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por convalidar atos praticados pela CCE que não considerou como inadimplente os agentes sem amparo de decisão judicial que realizaram somente o pagamento dos valores incontroversos até a presente liquidação financeira. Também decidiu por reformar a decisão da CCE que realizou o lançamento de juros a débito dos agentes protegidos por decisão judicial que decidiram por repactuar o risco hidrológico. Conceder medida cautelar aos agentes sem amparo judicial para suspender os efeitos financeiros dos custos associados ao risco hidrológico de terceiros até que sejam resolvidas as ações judiciais sobre o tema. Também determinar que a CCE é presente em até 90 dias proposta de aprimeiramento das regras de comercialização de modo a explicitar a aplicação dos encargos monetários de que trata a resolução 552-2002 5 declarar perda de objeto do requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela SBR com vistas ao não pagamento de juros moratórios de correção monetária em duplicidade sobre os débitos de GSF de 2015 da UHA geral tendo em vista o disposto item 2 e 6 determinar a SRM que notifique Furnas e a PIN que apresentaram um pleito similar a respeito da decisão contida no âmbito desse processo. Próximo item.